O senhor ministro, senhoras secretárias e o senhor secretário de Estado, cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Eu começo por colocar aqui um ponto de ordem, no meu ponto de vista, alguns pensamentos elaborados pelo senhor deputado que me antecedeu. O primeiro é para lhe dizer, senhor deputado, talvez um dia me possa responder se baixaram os impostos. A segunda questão que eu gostava de lhe colocar é se o senhor, por acaso, e o Partido Socialista têm em consideração que herdaram um país com dificuldades, mas fora de um resgate. Não estava sujeito a pressões, não estava sujeito a condições impostas como uma guilhotina sobre os portugueses deixadas pelos senhores. Quem trouxe o resgate foram os senhores, quem tirou do resgate fomos nós, com muito apoio e com muita colaboração de todos os portugueses. Senhor Ministro, sentando a questão e na tal ideia, previsão, execução, hora para cima, hora para baixo, no rigor, que o senhor Ministro gosta e que sabe que eu também me prezo de procurar, não sei se sempre sou humilde, não sei se sempre consigo, mas faço o caminho por isso, vou-lhe trazer à coação de novo o subsídio de desemprego, de doença digo, o subsídio de doença. Nós queremos, efetivamente, que este subsídio chegue a quem dele necessita. Não há dúvida, queremos muito que ele chegue, porque é uma hora de angústia e, portanto, os sociais-democratas querem que esta prestação seja para apoiar quem dela necessita. O senhor Ministro, na anterior debate sobre esta matéria, afirmou, até uma questão colocada por o senhor deputado Adão Silva, que iria introduzir rigor, muito rigor e combater as falsas baixas, os abusos nesta prestação. E, por isso, cabimentou ou reservou como verba no orçamento e escreveu 397 milhões de euros. A execução atual é de 468, um aumento significativo, tem que concordar, senhor Ministro. O que falhou? O que é que o senhor não conseguiu fazer no sentido de introduzir o tal rigor que o anterior governo tinha sido pouco executor desse rigor? O senhor agora, deixando-se rechertando, até superior ao que estava anteriormente, falhou o quê? O seu rigor? Muito obrigada, senhora deputada. Obrigada, senhora deputada.